Hora de conscientização ambiental aqui no Balanço Geral. Tá achando o que, Fih? O Dia da Árvore foi no último sábado e entre as comemorações no Vale do Aço teve plantio de mudas e até limpeza da lagoa. A ação já realizada há 10 anos. A reportagem está aqui, pode balançar. Ações de conscientização ambiental foram realizadas no fim de semana na Lagoa Silvana, região de Caratinga, para celebrar o Dia da Árvore. O plantio de mudas, às margens da lagoa, abriu a programação. A atividade foi realizada pela Polícia Militar de Meio Ambiente do Vale do Aço e foi prestigiada por visitantes. Infelizmente, aqui na região do Vale do Aço e em diversos outros locais, Brasil afora, está passando por um momento difícil mesmo, de queimadas, de incêndios, de grandes proporções. E esse plantio, simbolicamente, é muito interessante para quê? Para tentar desenvolver no cidadão comum esse síntese ecológico. Outras ações em comemoração ao Dia da Árvore serão realizadas nos próximos dias pela Polícia Militar Ambiental. Não somente aqui no Vale do Aço, mas como em todo o estado de Minas Gerais, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Especializado e o Batalhão de Meio Ambiente, eles vêm promovendo diversas entregas de mudas, palestras, orientações, patrulhamentos educativos, blitz educativas, justamente para estar tentando mesmo aumentar esse senso ecológico na população. Além do plantio de mudas, outra ação alusiva ao Dia da Árvore é o recolhimento de resíduos. E essa atividade é feita por barco. E, claro, a gente vai embarcar nesta para mostrar para você como é que é realizada esta atividade. A ação conta com a ajuda de pescadores. Vários resíduos são recolhidos ao redor da lagoa, que é cercada pela Mata Atlântica Preservada. Chegamos em um dos pontos aqui da lagoa, onde os pescadores recolhem resíduos que estão ao redor aqui desta área de vegetação que fica na Lagoa Silvana. E é um momento que serve para a conscientização dos pescadores. É uma ação tradicional que todos os anos é realizada no Dia da Árvore. Senhor Renê é um dos pescadores que em todos os anos participa da atividade. Ele conta que também busca conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação do meio ambiente. A gente mostra para as pessoas a conservação. Quando todo mundo que chega aqui, eles acham bonito, é por causa de um trabalho que a gente tem na mata, plantando e preservando todas as espécies nativas aqui da região. Isso é importante para nós. Que tipo de resíduos o senhor recolheu ali em torno da lagoa? A gente acha plástico, vidro, pedaço de lata, que às vezes muitos pescadores que vêm de fora, eles acabam trazendo alguma coisa para fazer armadilha. Às vezes até pneu a gente acha. Ano passado nós achamos muito pneu. E lata que é estrado para fazer ceva e acaba deixando por lá. E essa quantidade de plástico e garrafas, o pessoal vem de fora. O pessoal, o sócio mesmo aqui, aonde que eles pescam, aí eles não deixam. Mas é os clandestinos que vêm, as pessoas de fora. Ações de conscientização ambiental alusivas ao Dia da Árvore são tradicionais na Lagoa Silvana. A iniciativa já é realizada há 10 anos. É tradição, é uma ação preventiva, de conscientização da importância de estar preservando o meio ambiente, a orla da lagoa, a mata preservada, a mata ciliar. A gente, então, faz parte do calendário oficial do clube. No dia 21, também comemoração do Dia da Árvore, a gente faz esse recolhimento através dos nossos associados, nossos pescadores, que sai de embarcação na orla da lagoa e toda a extensão da lagoa também, e recolhe o lixo nos principais locais onde ficam os pescadores e trânsito de pessoas também, para não degradar a área. Uma das tarefas mais importantes que o clube tem é exatamente essa preservação ambiental. Nós fazemos questão absoluta disso, de preservar e resguardar esse presente que a natureza concedeu para nós. Belíssima iniciativa, né?